Nesse mundo de blocos eu sou Grato por ter você aqui Então fiquem ligados, pois sozinho não estou Esse é o conto de Lopers e Kiwi É que tudo fica mais legal quando to com você do meu lado Quando tudo por aqui é normal, você deixa bem mais engraçado Tem muito pra explorar, diamantes pra coletar Tá esperando o que? Vamos se aventurar Kiwi meu amigo, gosto tanto de você Então vamos se aventurar, pois algo vai acontecer Então não perca tempo, venha junto comigo Algo grande nos espera, algo muito divertido Kiwi sem você não seria nada fácil Juntos o mundo fica mais mágico Kiwi sem você não seria nada fácil Juntos o mundo fica mais mágico Oh 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 Nesse mundo de blocos eu sou Grato por ter você aqui Então fiquem ligados, pois sozinho não estou Esse é o conto de Lopers e Kiwi É que tudo fica mais legal quando tô com você do meu lado Quando tudo por aqui é normal Você deixa bem mais engraçado Tem muito pra explorar Diamantes pra coletar Tá esperando o que? Vamos se aventurar Kiwi, meu amigo, gosto tanto de você Então vamos se aventurar, pois algo vai acontecer Então não perca tempo, venha junto comigo Algo grande nos espera, algo muito divertido Kiwi, sem você não seria nada fácil Juntos o mundo fica mais mágico Kiwi, sem você não seria nada fácil Juntos o mundo fica mais mágico